Em um clássico eletrizante, Flamengo e Botafogo se enfrentaram no Engenhão, em briga por vaga na final da Taça Guanabara. Lance polêmico no primeiro minuto de jogo. Fernando recebeu o passe de Ronaldinho e caiu após a chegada de Antônio Carlos. Jogadores do Flamengo pediram pênalti, mas o juiz marcou apenas cheiro de meta. Logo em seguida, Márcio Rosário recebeu o cruzamento e cabeceou, mas viu a bola saindo pela linha de fundo. Aos 14 minutos, Thiago Neves cruzou para dentro da área, Angelinho subiu mais que a zaga e tocou no canto direito do goleiro Jefferson. 1 a 0 Flamengo. Ainda no primeiro tempo, Botafogo buscou igualar o placar com Márcio Azevedo. O Alvinegro voltou para a segunda etapa disposto a fazer o gol de empate. E aos 3 minutos, Loco Abreu recebeu o passe de Alessandro e mandou a bola para o fundo da rede adversária. Tudo igual no Engenhão. O Botafogo tentou a virada com o Loco Abreu, mas o goleiro Felipe espalmou a bola. Aos 47 minutos, Ronaldinho cobrou falta e Jefferson se esticou todo para defender. Com o fim do jogo empatado, a partida foi para os pênaltis. Nas primeiras cobranças, Márcio Rosário e Léo Moura converteram. Everton cobrou no canto direito e o goleiro Felipe defendeu. O goleiro rubro-negro pegou ainda a bola chutada por Somália. Com o Flamengo vencendo as penalidades por 3 a 1, Renato Cajá tinha a obrigação de marcar para manter vivo o sonho do tricampeonato. Mas ele chutou para fora. O Flamengo vence e está na final da Taça Guanabara.